A falta de estrutura na área da segurança pública está cada vez mais evidente. A verdade é que não existe mais segurança em Teresina, e isso se espalha por todo o Piauí. O governo Wellington Dias simplesmente não toma nenhuma atitude, como mostra essa reportagem, relatando que viaturas estão paradas por falta de combustível. As viaturas, tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar, estão impossibilitadas de fazer diligências na cidade por falta de combustível. É um problema que não é de agora. Vale lembrar que esse problema é em todo o estado do Piauí. O Piauí está entregue aos bandidos. Este é o governo do PT. O governo da propaganda e das promessas não cumpridas.